Longe da ribalta Se esconde um palco da vida de vida Sem marionetas, sem tretas Um palco sem metas, sem medidas, esquema Conheci a xitaca Terreiro sem matagal de cimento Ontem mata, hoje quimbo Ontem mata, hoje quimbo Ontem mata, hoje quimbo Uma nação dos panos e do bubo Com tudo sobre um todo Ginguba na brasa com banana Debaixo da figueira e a esteira Vizinho da rua do bondeiro Papacaxingo do chiqueiro Rosqueiro, chaceiro, quilapero Da pré-lavada Quimbo, quimbo, quimbo Luqui Mocuia Luqui Mocuia Luqui Mocuia Lúquim huevo 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 Lúquim huevo